Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para o meu último vídeo do ano, pois é, chegamos ao último vídeo de 2021 e eu quero nele dividir com vocês alguns produtos favoritos que eu usei muito ao longo desse último ano que passou. Que tá quase acabando, na verdade. Vamos lá! Bom, seguinte, esse é um vídeo que eu faço, acho que já tem uns dois anos, se não me engano, e ele não é, assim, um vídeo de favoritos tradicional, porque a gente tem um especial do Coisas e Diva no blog e no Instagram, em que nós três, a gente escolhe os nossos favoritos em muitas categorias, né? Mais de 20 categorias. Então, as categorias clássicas, né? As mais comuns, as que as pessoas mais gostam, base, corretivo, skin care pra pele do rosto, protetor solar, todas essas estão concentradas nesse especial. Ele começa agora no dia 25 e vai até a metade de janeiro, mais ou menos. Então, se vocês querem saber quais foram os nossos favoritos, por favor, sigam a gente no Instagram, acompanhem o blog, porque estará tudo por lá, todos os dias vai sair uma categoria nova. Só que, essas categorias nunca são o suficiente pra mim. Pois é, eu sempre tenho outros produtos que eu quero indicar pra vocês, outras coisas que eu quero dividir, enfim. E eu comecei a fazer esse vídeo de favoritos extras. Então, além das nossas indicações clássicas, que começam no dia 25, a gente tem aqui outras 10 categorias que são legais e que são produtos que eu usei assim muito e que eu não queria deixar de indicar pra vocês, que eu usei assim bastante ao longo de 2021 e que muito provavelmente vou continuar usando aí ao longo de 2022. Começando então com o tônico, que é um tipo de produto que eu adoro. Acho que o que eu mais usei ao longo desse ano foi esse aqui da Dermage, que é o da linha Glicolic, que é uma linha que tem ácido glicólico, né? Um ácido que ajuda a fazer uma renovação na pele. Acho que eu dei um spoiler, mas tem um outro produto dessa linha aqui que está um dos meus favoritos do ano. Então, ela é muito boa pra quem quer assim a pele lisinha, bonita, viçosa. Essa daqui é um ótimo produto pra complementar os seus cuidados diários. E uma coisa muito interessante é que essa linha, mesmo tendo bastante ácido glicólico, né? Que é um ativo que pode sensibilizar a pele, a minha pele é mais sensível e mais seca. Eu não tive nenhum problema com ela, nem com esse produto aqui, nem com o sabonete, nem com o serum. Então, ela é uma linha que eu super recomendo, assim, para peles sensíveis, porque pra mim ela deu certo. De produto para os lábios, que não seja batom, né? Porque os batons estão lá no nosso especial de final de ano. Eu queria indicar esse balme labial aqui da Clinique, que é o Moisture Surge Lip. Ele é da linha Moisture Surge, que é aquela linha que eu adoro. Eu uso faz tempo o hidratante, eu acho ele maravilhoso. E eles lançaram esse hidratante labial que promete dar uma... Promete dar um pouquinho mais de volume, preencher um pouquinho os lábios. Eu acho que ele super faz isso. Ele é um daqueles balmes, assim, de textura um pouquinho mais grossinha. Mas eu acho que ele hidrata bem, deixa os lábios bonitos, preenchidos mesmo. Então, eu gostei bastante. Ano passado eu escolhi o para dar tchau para os vinquinhos da Clinique Surgenice, que é um produto que eu continuo gostando. Mas, infelizmente, ele saiu de linha. Eles colocaram um outro no lugar, que é o Balme Hidratação e Preenchimento, que também é bom. Só que ele é muito menor. Então, assim como eu fiquei triste com essa mudança, eu tô elegendo esse aqui da Clinique, que é assim, maravilhoso. Aí, de produto multifuncional, eu queria super indicar o Cicabio, da Bioderma. Que é um produto, assim, maravilhoso, especialmente para quem tem peles mais sensíveis e mais secas, como é o caso da minha. Esse é um produto que ele ajuda a reparar a pele que está ressecada, agredida, enfim. Eu usei muito ele depois que eu fiz o meu laser no rosto, né? Esse foi um ano em que eu fiz vários procedimentos na minha pele do rosto, uma coisa que eu não tinha feito até então. E eu fiz o Fotona, tem vídeo aqui no canal sobre ele, em que eu mostro tudo e tal. E esse daqui, acho que foi, assim, o produto principal que eu mais usei, né, nessa recuperação. Usei vários, na verdade, tem vídeo aqui no canal também. Mas eu queria destacar esse aqui, porque ele, assim, ele é maravilhoso. Ele ajuda a cicatrizar a pele. E dá pra você usar também em outras ocasiões, né? Por exemplo, se você se queimou, se você fez uma tatuagem. Até na pele dos lábios dá pra usar. Ele é muito, muito bom. Tenho também um iluminador pra indicar pra vocês, que é esse daqui, da Care. Que é o Skin Drops Glow, que é um sérum com ácido hialurônico. Só que ele é um iluminador, ó. Ele é muito, muito lindo. Ele tem essa cor, assim, meio rosado, perolado. E o que eu mais gosto desse produto é que, realmente, ele também é muito multifuncional. Então você pode passar ele sozinho, tipo, depois que você terminou sua maquiagem, né? Se você quer iluminar alguma área específica do rosto, tipo aqui. Mas você pode usá-lo misturado com outros produtos. Você pode botar uma gotinha junto com o seu protetor solar, com o seu hidratante, com a base. Enfim, você que escolhe como você quer usar. Eu, como vocês podem ver, usei muito. Esse é um produto, assim, eu amo a Care, né? Eu vivo indicando aqui as coisas deles. Mas esse daqui, em específico, ele é maravilhoso. E foi o primeiro deles que eu testei. Então ele está aqui, super indicado. Inclusive, como vocês podem ver, a minha unha está exatamente da cor aqui da embalagem. Eu vou falar desse esmalte já, já, inclusive. Passando para finalizador para os cabelos. Eu tenho para indicar esse aqui da L'Oreal, que é a linha Mythic Oil. Que é um óleo que eu uso, assim, há muitos anos. Uso desde que ele tinha uma embalagem diferente, que era de plástico. Agora ela é toda chique, ó. De vidro. E está quase acabando. Tem um restinho de nada aqui. Eu usei muito esse óleo aqui, ao longo de 2021. Na verdade, eu usei vários, vários óleos, né? Esse foi o ano que eu mais usei óleos para o cabelo. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Como é que eu uso e tal. E as minhas indicações. Mas eu trouxe esse para cá justamente porque ele está quase acabando. Ele tem uma textura muito boa. Não pesa nos fios, mas nutre mesmo assim. Deixar o fio brilhante. Com aquele aspecto de saudável, macio, assim. Então, daqui indicado, eu amo. Já que eu falei de cabelo, não posso deixar de falar da minha ferramenta favorita para os cabelos. Que é essa escova aqui da Filco. A minha é a Soft Advance Vivolt. Também temos vários vídeos em que eu mostro essa escova aqui. Ao longo desse ano eu usei muito. E posso dizer assim que foi uma das minhas melhores compras. Eu costumo usá-la sempre para finalizar apenas o cabelo. Então eu deixo ele secar sozinho. Quando ele está assim, uns 90% a 95% seco. Ele tem tipo um pouquinho de umidade no cabelo. Eu vou e seco com essa daqui. Finalizo assim. Porque aí ela deixa o cabelo todo alinhadinho, bonito. E eu não aplico muito calor nos meus fios. Então eu amei essa daqui. Eu uso assim praticamente todas as vezes que eu lavo o cabelo. E continuo indicando. Tenho também um produto para sobrancelhas para indicar. Mais especificamente não é um produto para sobrancelhas. É um produto que eu uso na sobrancelha. Que é sabonete. Nada mais nada menos do que sabonete de glicerina. Aquele da Granado mesmo. O tradicional, clássico. A única coisa que eu fiz foi derreter ele em banho-maria e colocar aqui nessa latinha. Para ele ficar assim de uma forma mais fácil de eu levar e de eu usar no dia a dia. Mas eu simplesmente molho um pouquinho o pincel daquele de escovinha e passo para ajeitar as sobrancelhas. Elas ficam no lugar por muito tempo. Esse troque aqui acho que já é um pouquinho antigo. Muita gente já conhece. Mas ele é ótimo para deixar a sobrancelha para cima e ir no lugar sem sair ao longo do dia. Então, indicado. Esse potinho aqui, ele é acho que de um balme. De alguma coisa super antiga da Lush que eu tinha. E aí eu limpei, reutilizei. Vocês sabem que eu amo reutilizar coisas, né? E aí eu coloquei o sabonete aqui. Então fica mais fácil. Também quero aproveitar para indicar esmaltes. Vocês sabem que eu adoro tons mais clarinhos, assim, pastel. E eu acho que os que eu mais usei aí ao longo desse ano foram Os esmaltes da OPI. Tenho três aqui para representar. Em específico, esse amarelinho aqui eu usei muito. Que é o Behind the Scenes. Que é, assim, o amarelo mais fácil de passar que tem. Essa é uma cor que tem bastante branco, né? Ó. Ele é aquele amarelinho bem pastel mesmo. E esse tipo de cor, em geral, ela mancha muito. É difícil de passar. E eu mesma sou eu mesma que faço as minhas unhas, né? Então, esse daqui eu posso dizer que é um dos mais fáceis que eu já usei e eu gosto muito dele. E outro que eu estou usando agora, eu tenho usado aí nas últimas semanas, assim, direto. Porque eu amei esse esmalte aqui. É o verde esmeralda da linha ProColor. Que seca em 60 segundos. Eu gostei tanto desse verde aqui que eu já comprei um extra. Para ter. Porque eu estou usando ele há semanas e eu ainda não enjoei. Eu quero fazer de novo as minhas unhas. Porque tem umas unhas que já estão lascando. E eu vou passar ele de novo. Porque esse verdinho aqui, ele é perfeito. Maravilhoso. Temos ainda duas últimas categorias. E na penúltima, eu quero indicar um desodorante. Que é esse aqui da Survi. Que é um desodorante sem alumínio. No meu próximo vídeo, já em 2022, eu vou falar sobre desodorantes naturais que eu testei ao longo desse ano. Esse daqui foi um deles. E com certeza foi o meu favorito. Assim, ele está quase acabando já. E ele é muito, muito bom, assim. Porque ele é fácil de passar. Ele tem uma textura gostosa. Eu acho que ele segura realmente o mau cheiro. E... Enfim, não tenho nada para dizer sobre ele. Ele é maravilhoso. A versão que eu tenho é a sem perfume. De 25 a 45 anos. Essa marca separa aqui as coisas por idade. Não sei porquê, mas é uma estratégia da marca. Eu sei que tem a versão com perfume. Muita gente já me elogiou bastante. Então, eu acho que quando acabar essa, eu vou comprar com perfume para experimentar. E minha última indicação de hoje. No vídeo do ano passado, eu falei sobre cheirinho para casa. Sobre sprays, né? Spray de ambiente e tal. Que é uma coisa que eu realmente amo. Eu continuei usando. Mas eu não teria como não escolher nesse item. Velas aromáticas. Que é uma coisa, assim, que eu simplesmente amo. Então, sempre gostei. Mas ao longo desse ano, eu comprei e ganhei muitas. Então, é um negócio que eu usei bastante. Também tem uns vídeos aqui no canal que eu indico algumas marcas. Então, eu peguei algumas aqui para indicar para vocês. Essa daqui é maravilhosa. Essa daqui é da Bright Side. É a versão de chá branco. E ela é maravilhosa. Essa marca aqui é incrível. Porque a vela, parece que ela espalha o perfume. Mesmo apagada. De tão maravilhosa que é. E quando acende, é aquele perfume que se espalha super pelo ambiente. Assim, então, eu gosto muito. Peguei outras duas aqui que eu gosto muito. Essa daqui é de Macaon, da Avelaris. Que é uma marca, acho que aqui do Paraná, se não me engano. Esqueci a cidade, mas se não me engano, é aqui do Paraná. E essa daqui eu adorei. Para quem gosta, assim, de cheiros mais docinhos. Essa aqui é perfeita. Outra marca bem legal é essa aqui, que é a Poche. Eles têm vários cheirinhos gostosos também. Essa aqui eu ainda nem acendi. As outras duas já. Mas essa aqui tem um cheirinho tão gostoso. Que eu estou, assim, guardando ela. Que é de chocolate branco e frutas vermelhas. Mas, assim, é que eu gosto mais desses cheiros mais docinhos. E duas marcas me mandam essas. Mas todas essas marcas têm todo tipo de cheirinho. Então, confiram. E como sempre, todos os links do que eu falo ficam aqui embaixo no box de informações. Então, se você quer conferir depois. Ou se você não entendeu alguma coisa que eu falei. Todos os links, marcas, etc. Ficam aqui embaixo. Então, é só clicar ali que está tudo bem completinho. E é isso. Eu super agradeço a companhia de vocês ao longo de 2021. Espero que 2022 seja um ano muito melhor para todos. Se você chegou por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê em 2022. Beijo e até lá.